Galera esse foi o melhor episódio de WandaVision até agora, ele trouxe revelações sobre o passado da Agnes, os poderes da Wanda e a criação do Rex mais civil A Marvel simplesmente levou a série de TV para outro patamar, vem comigo conferir tudo o que rolou nesse episódio, vamos lá Galera nada como chegar na sexta-feira e poder assistir mais um episódio de WandaVision O único problema é que ele acaba e a gente fica na expectativa de mais um episódio sempre né Mas não tem problema não, porque até lá a gente vai destrinchar todas as possibilidades que podem acontecer e dar uma atenção para os detalhes da série E se você tem curtido as teorias, as possibilidades que a gente tem trazido para vocês, as adaptações dos quadrinhos, manda um like Se inscreve no canal, percebe que a gente está curtindo muitas vezes para vocês, a gente tem acertado bastante dessa vez, então a gente precisa muito de vocês, vamos lá Galera esse episódio não perdeu tempo em momento algum, foi direto, cada segundo foi aproveitado sim para explicar quase que 99% do que está acontecendo na série E antes de entrar na análise propriamente dita, eu gostaria de dizer para vocês que a Katherine Han roubou a cena como Agnes nesse episódio A série em si é linda, com efeitos especiais incríveis e ótimas atuações, mas ela mudou bem para caramba Mas vamos lá, falando da Agnes, o episódio já começa com o flashback dela, da vilã E não é um simples flashback, tá? A data é de 1693, lembro bem, tá? Quando a Agatha era uma jovem lá em Salem, Massachusetts Tenta falar Massachusetts, consegue? Massachusetts, é difícil né? A data e o lugar são bem sugestivos, fazem a gente lembrar daqueles julgamentos que aconteciam lá com as bruxas de Salem Que aconteceu de verdade, tá? Aquelas quebram enforcadas, queimadas, enfim No século XVII, a América colonial passava por uma caça às bruxas, galera O caso mais famoso, claro, foi em Salem, entre 1692 e 1693 Onde quase 200 pessoas foram presas e 25 foram executadas pelo crime de bruxaria Quem que é isso? Quem que é crime de bruxaria? Mas enfim, é pergunta para os caras lá De cara a gente pensa que a Agatha tinha sido pega por um grupo de perseguidores de bruxas Só que logo a gente percebe que as pessoas que amarram ela num poste de madeira eram bruxas também A Agatha está sendo acusada por cometer o pior tipo de magia possível E também roubar conhecimento além do permitido para a idade e posição dela na hierarquia de Salem Claro, ela nega tudo isso e diz que não consegue controlar os poderes dela E que talvez as outras bruxas pudessem ajudar ela Mas a líder das bruxas diz que é mentira e junto das outras começa a recitar um encantamento Na sequência a gente vê todas elas atacando a Agatha com um feitiço enquanto ela grita de dor Só que no meio da execução, o feitiço das bruxas, de cor azul, são cobertos pelo feitiço roxo da Agnes Ela começa a sugar toda a magia das outras bruxas que ficam secas, que nem um graveto Restou só a líder, que a gente descobre ser a mãe da Agnes Ou quem sabe a palavra mãe, sei lá, é um título entre elas, vai saber Mais uma vez a Agnes tenta pedir perdão, diz que pode ser uma pessoa boa Mas a mãe não acredita, diz que ela não pode ser uma pessoa boa É como se a mãe soubesse o mal que estava dentro da filha Um detalhe importante, galera, é que a tiara de magia que surge na cabeça da bruxona É bem parecida com a tiara que a Wanda usa nos quadrinhos O formato, as pontas, talvez essas tiaras sejam um símbolo importante entre as bruxas Isso tudo pode ser referência ao que aconteceu com a Agnes nos quadrinhos Lá o próprio povo dela também condenou ela à fogueira Queimar, lógico, fogueira é o quê? A diferença é que nas HQs a Agnes cometeu o crime de sair de Nova Salém Algo que se você for ver não é bem um crime Voltando ao presente, a Agnes desconfia que a Wanda seja de fato uma bruxa de nascença Mas e os poderes da joia da mente, como é que fica? Calma que a gente vai chegar lá A Wanda cai numa armadilha e percebe que está num círculo de runas feito pela Agnes Lá ela não pode usar os poderes, ou melhor, não pode usar magia A Agnes conta que foi atraída pelo número gigante lá de feitiços liberados ao mesmo tempo em Westview Feitiços como controle mental e transmutação que basicamente levam anos para serem aprimorados E a Wanda meio que faz isso com excelência, num raio de quilômetros, tipo num piloto automático, GG Por isso ela está ali para descobrir quem a Wanda realmente é e como ela conquistou aquele poder No meio da discussão ela revela que ela possui o corpo do falso Mercúrio E que era ela conversando com a Wanda durante o Halloween Um detalhe é que ela cita que poderia ter usado necromancia, aquela arte de reviver os mortos Quem assiste anime sabe disso muito bem né Mas o corpo do verdadeiro Mercúrio estava longe e todo furado O que é estranho, porque dado o tempo que passou não era para ter sobrado muita coisa do corpo do Pietro E essa revelação da Agnes meio que jogou assim tipo um banho de água fria na esperança do Mercúrio ter vindo diretamente do universo dos X-Men Não sei, será? Enfim, a Wanda realmente não se lembra de como ela criou aquela ilusão em Westview Por isso a Agnes resolve pegar um fio de cabelo dela e fazer um tour pelos sofrimentos da Wanda Vasculhando cada detalhe do passado dela O primeiro cenário é a infância da Wanda em Sokovia Ali a gente tem a mãe, Irina, e o pai, Oleg, chegando em casa depois de um dia de trabalho e o irmão Pietro O pai dela vende filmes e séries estrangeiras para sobreviver e sempre tem uma noite da TV em família Entre os títulos que ele vende e assiste estão todas as séries que serviram de base para os episódios anteriores de WandaVision Como por exemplo a Feiticeira, a Love Lucy, Malcom e também Dick Van Dyke Eles praticam o inglês enquanto eles passam esse momento juntos Como Sokovia estava em guerra, é natural que os pais queiram ensinar um novo idioma para os filhos e mudar de país Bom, Dick Van Dyke é a escolha da Wanda para assistir com a família Pela reclamação do Pietro fica claro, fica visível que a Wanda ama sitcoms Mas logo em seguida enquanto a família assiste o programa e aproveita aquele segundo de paz e meio com uma guerra lá O que estava acontecendo, uma bomba das indústrias Stark acerta a casa e mata os pais dos gêmeos Esse é o momento exato que a Wanda contou lá em A Era de Ultron Onde ela explica que passou dois dias nos escombros com o irmão Com medo da segunda bomba Stark explodir Esse momento foi representado no primeiro episódio de WandaVision Fazendo referência a Dick Van Dyke, talvez a série favorita da Wanda E o piscar da luz da bomba Stark é a referência direta à Torradeira Stark do comercial daquele episódio que a gente assistiu Ali a Agnes tentou identificar se a Wanda já tinha demonstrado os poderes bruxos dela alterando a probabilidade da bomba explodir Alterar as probabilidades é uma das explicações mais comuns para os poderes da Wanda nas HQs Só que aqui não ficou claro se ela chegou a despertar alguma coisa Por isso na próxima cena fica claro o que fez ela despertar todo aquele poder A porta que leva até as memórias do tempo em que ela se alistou à Hydra para participar dos experimentos Mostra precisamente o momento em que ela chegou perto do centro do Loki e ganhou os poderes Mas aqui a gente tem uma revelação A joia da mente ficava em volta em um cristal azul Quando a Wanda se aproximou um cientista da Hydra deixou escapar, que era letal ao contato com a joia Só que o que aconteceu foi diferente A joia sai flutuando do centro até chegar perto da Wanda e explode Emanando uma luz forte na qual a Wanda olhou bem no centro e visualizou uma silhueta que parecia ser ela mesma vestida de feiticeiro escarlate Em seguida ela desmaia Um ponto interessante é que isso só aconteceu para a Wanda As câmeras não pegaram esse momento É como se ela tivesse entrado na sala desmaiado e a joia ficava intacta no centro A Agnes percebeu que naquele momento a Wanda tinha ficado íntima da joia da mente E a joia tinha amplificado o poder oculto da Wanda Que tinha dentro da Wanda Que de outra forma, tipo, talvez nunca viesse nas caras esse poder que estava dentro dela A Agnes já tinha uma teoria de quem poderia ser a Wanda e de onde vinham os poderes dela Na memória seguinte a Wanda é confrontada com o momento de luto que ela passou depois da morte do irmão E a importância que o Visão teve para resgatar ela daquele sofrimento Os dois foram se tornando cada vez mais próximos enquanto eles viviam lá naquele complexo dos Vingadores Que foi a primeira casa do casal, né Aí a Agnes logo quis saber o que aconteceu com ela quando caiu de novo nas trevas, na solidão E não tinham Visão para tirar ela de lá Daí a gente pula para a última lembrança, a mais recente Quando a Wanda vai até o centro da espada para recuperar o corpo do Visão e dar um enterro digno ao marido dela Lá ela se encontra com o Hayward que deixa ela entrar e acaba mostrando o corpo do Visão para ela Infelizmente ele está todo desmantelado, porque a espada pretende reconstruir de novo o corpo dele Hayward disse que não pode entregar para a Wanda um corpo de vibranium que custa bilhões de dólares Mas ele dá uma indireta para descobrir se ela pode trazer ele de volta à vida Ou colocar online, como ele questiona Essa cena dele todo despedaçado é uma referência à história A Busca pelo Visão Onde a Wanda também se depara com o marido todo desmontado em uma mesa E aí leva a gente a crer que é ali que ela surta e leva o corpo do marido embora para usar como fantástico em Westview Só que não, ela até quebra o vidro da sala e se aproxima do corpo do Visão Mas quando ela toca na testa dele percebe que o Visão não está mais ali Então ela deixa o local e vai embora O destino dela é o Westview Ali, em Westview, ela e o Visão aparentemente compraram um terreno onde eles iriam construir um lar Nessa cena dá para ver alguns personagens vivendo as suas vidas reais antes de serem afetados pela magia dela Aí quando a Wanda chega, ela não consegue lidar com todo o sofrimento que ela está sentindo Aliás, em todas as cenas, dá para ver o quanto a Wanda está sofrendo em ter que lidar com a verdade mais uma vez, né? Por isso, quando ela já não aguenta mais, ela desmorona no terreno e libera uma fonte de energia gigantesca As ondas vão atingindo a cidade de Westview e transformando a cidade No terreno vazio da Wanda surge uma casa e em seguida ela começa a materializar o corpo do Visão Aparentemente feito com algum rescuício da joia da mente que afetou a Wanda no passado Envolto da magia que rege toda a cidade Galera, foi um surto simples, um descontrole emocional, foi o suficiente para alterar a realidade da cidade e a vontade da Wanda completamente Mesmo se ela pensar muito nos detalhes, tá? A realidade se moldou aos sentimentos e à vontade dela Os traumas, as lembranças boas, tudo o que ela sentiu se manifestou em cada detalhe de Westview Esse fato fez a Agnes concluir do que se tratava a Wanda Como é que uma bruxa sem treinamento poderia ser capaz de fazer tanta coisa? Pois é, quando ela desperta dessa viagem pelas lembranças, ela se depara com a Agnes na plateia Assistindo ao show e batendo palmas Lá fora, a vilã está com os gêmeos presos pelo pescoço A Agnes revela que sabe quem é a Wanda e diz que ela não faz ideia do quanto ela é perigosa A Wanda é praticamente um mito, né? Um ser capaz de criar qualquer coisa do zero de forma espontânea Ela revela que os gêmeos, o Visão e toda a criação em Westview é pura magia do caos O que torna a Wanda a Feiticeira Escarlate Pra quem não tá ligado, Feiticeira Escarlate é um título passado de geração em geração, né? Mas logo eu vou trazer pra vocês um vídeo detalhando mais sobre esse título Mas bora pro final, pras cenas pós-créditos Finalmente a gente vê que o Hayward foi capaz de concluir a Operação Catarata Depois de várias tentativas ele foi capaz de reconstruir o corpo original do Visão E ativar o Visão, ativar o Sintozoide através da magia da Wanda que ficou impregnada no drone Só que o Visão tá completamente diferente, assumindo uma cor totalmente branca Com a cara expressivamente robótica Basicamente sem vida, sem identidade, sem cor Uma referência ao quadrinho que eu citei, né? Há pouco tempo A busca pelo Visão, que foi escrito pelo John Byrne nos anos 80 A falta de cor era o resultado do renascimento do Visão Que, o que aconteceu? Perdeu a humanidade, que foi colocada nele pelo Ultron nos quadrinhos E aí assumiu os padrões neurais do Magnum Aqui na série claramente ele foi reconstruído com o que sobrou dele Um pouco de Banner, Stark e Ultron, mas sem a joia da mente Se colocar alguma coisa não dá pra saber Mas ele perdeu completamente a humanidade que ele já teve E esse novo Visão com certeza vai ser um problema no próximo episódio A maneira como ele olha pras mãos me parece muito maliciosa É como se o backup que o Ultron fez na criação dele Tivesse tomado o controle e se surpreendido por finalmente ter tomado posse Do corpo final que ele criou Bom, galera, essa teoria e outras eu vou trazer de forma mais detalhada nos próximos episódios Clique aqui, se inscreve, mantém a inscrição Tamo junto sempre, galera Essa semana vai ser top demais contar com vocês Porque tamo na reta final, abrindo fase 4 do UCM Pô, vai ter muita coisa chegando, então ativa o sininho Valeu, galera, fui! Tchau